Atenção moradores de Formiga, pois trazemos agora uma notícia no mínimo inusitada. Em fevereiro deste ano, todos os vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal, com exceção do presidente, decidiram deixar os seus cargos e ficaram apenas na vereança. No entanto, ontem eles voltaram atrás dessa decisão que eles tomaram em fevereiro. Entenda melhor essa história com Ricardo Miranda da TV Alterosa. Minutos antes da reunião ordinária começar, o clima ainda era de incerteza na Câmara Municipal de Formiga. Dos quatro parlamentares que compõem a mesa diretora, apenas o presidente continuava no cargo. Enquanto isso, os vereadores se reuniram e colocaram fim aos problemas internos. Chegamos a um bom senso aqui e reformulamos de novo a mesa diretora da Câmara para dar continuidade aos trabalhos da casa. A mesa diretora da Câmara de Formiga enfrentou uma onda de renúncias ao longo do ano. O primeiro a sair foi Juarez Carvalho, o vice-presidente. E no mês passado, os outros membros renunciaram aos cargos. Luiz Carlos Estevam, o tocão, foi o último a anunciar a decisão. Em 2021, eu coloquei meu nome à disposição para compor a mesa, haja vista a vacância do vereador que faleceu na época. Então, os trabalhos estavam prejudicados. Então, resolvi compor para que a mesa estivesse funcionando na sua plenitude. E agora, nos vemos ao contrário, diante da situação que a Câmara estava novamente, a mesa estava novamente descomposta. E haja vista várias chamadas que foram feitas para a recomposição e todas sem sucesso, eu resolvi pedir renúncia para que houvesse, talvez até, possivelmente, uma nova eleição para a recomposição. A assessoria jurídica da Câmara diz que não houve irregularidade na saída dos vereadores. O vereador pode, né, depender das circunstâncias, pedir a renúncia, como foi feito, né. Os três vereadores motivaram os atos, né, todos os atos foram motivados, né, teve as suas justificativas. O presidente recebeu. Uma eleição para preencher os cargos vagos na mesa diretora chegou a ser convocada para a reunião ordinária desta semana. Mas nenhum parlamentar havia demonstrado interesse até então. Os vereadores negam que tenha ocorrido qualquer tipo de problema interno para motivar as renúncias. E após a conversa entre eles, todos os parlamentares que haviam saído dos cargos resolveram voltar para a mesa diretora. Seguindo o regimento interno da Câmara, uma eleição foi feita no início da reunião ordinária para definir a nova composição da mesa diretora. Com base no acordo já feito entre os parlamentares, Luciano Dugas agora passa a ocupar a vice-presidência. A responsabilidade de todos os dez vereadores tem, independente do cargo aqui, né, mas a gente vai continuar o trabalho que a gente já está fazendo. E principalmente ajudando a mesa, né, a tomar algumas medidas aqui que são necessárias. Mas vamos lá continuar o ano e sempre em prol do nosso município. Tocão e Juarez Carvalho serão secretários. Tenho certeza que a mesa, né, fará aí um bom término de mandato, né, a mesa totalmente afinada, isso foi colocado aqui na reunião. Então tenho certeza que, né, será plantado, né, e colhido todos os frutos que forem necessários para a condição dos trabalhos. Fazer o que realmente a cidade precisa. Formiga é uma cidade diferente. Formiga é uma cidade que forma... Tem 11% do Largo de Furnas na nossa cidade. Vamos tirar proveito disso, fazer de Formiga um turismo, um turismo realmente que a cidade merece. Marcelo Fernandes, que segue na presidência, garante que a mesa diretora vai cumprir o mandato até o fim do ano. E diz que a situação não vai interferir nos trabalhos da Câmara. Vamos continuar, né, o trabalho que a gente já vinha fazendo antes.